A importância de conectar-se com o produtor. Foi sobre isso que a Singenta falou aqui na Show Rural Copavel 2020. A Singenta, ela vê que nós temos um papel muito importante dentro da efetividade do agronegócio brasileiro e a gente traz como proposta conexão dentro e fora de campo. Esse propósito vem basicamente porque a gente, como uma empresa que tem um portfólio hoje completo de mercado, desde grandes sementes, a gente adquiriu a Nideira, estamos relançando a marca NK, uma marca muito conhecida dos agricultores e que por trás dela embarca muita tecnologia no que o agricultor vai poder buscar altas produtividades, seguidas de um portfólio completo de tratamento de semente, herbicidas, inseticidas de ponta e fungicidas, fazendo com que o agricultor, então, tenha o máximo de tecnologia para buscar o máximo de eficiência a campo. E fora, porque a gente acredita que com as ferramentas digitais, a gente, além da eficiência operacional, a gente pode também favorecer, através da conexão que a gente tem no mundo, muitas possibilidades para que ele possa ter a sua sustentabilidade ambiental, que é muito importante, a gente preza por esse valor, mas também a sustentabilidade financeira. Essa é a proposta que a gente traz a campo e muitos agricultores participaram aqui do nosso estande para poder perceber de perto tudo isso. Mais informações sobre esta e muitas outras notícias você encontra no nosso portal. Acesse www.revistarural.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. E você também pode se tornar um leitor da Revista Rural em versão digital. Basta baixar gratuitamente o nosso aplicativo, disponível nas plataformas Android e iOS, e desfrutar da mais completa revista do setor. Acesse www.revistarural.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Acesse www.revistarural.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Acesse www.revistarural.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Acesse www.revistarural.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Acesse www.revistarural.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio.